Fala aí, pessoal! Hoje nós vamos ver aqui o maior debate, o maior debate, maior e melhor debate, né? Entre Terra plana e Terra globo, né? O tal do Péricles aí, ó, que é engenheiro aeronáutico, né? Então, ele tava lá vendo o vídeo do Bruno Alves e falou, não, eu vou aí explicar essa densidade invertida e tal, né? E tomou a coragem, coisa que muita gente devia fazer também, né? Ir lá, debater, porque não importa quem tá certo ou quem tá errado, tipo, o debate, digamos que não precisa ter uma conclusão naquele dia, mas qualquer debate, qualquer troca de conhecimento é positivo pra ambos os lados, né? A não ser que a pessoa não queira, né? Queira fugir ou coisa assim, né? Então, o começo da live aqui, né? Basicamente foi só a apresentação, né? O currículo dele, né? Deixa eu mostrar aí, ó. Tá aí a Rafa Filha, tá aí o Paulo Bueno, tá aí o Martins, é, Caio Santos, Aldo Borges TV, Rodrigo Tavares, o grande planista C4D, grande abraço, meu irmão, grande Éder. Então, sejam muito bem-vindos. Roberto, eu acho que dispensa a apresentação, todo mundo conhece, mas o Péricles, sim, ele vai ter que se apresentar pro pessoal, porque as pessoas não conhecem ele, então você se apresente, diga aí sua profissão, sua formação, fique à vontade, seja muito bem-vindo. Boa noite. Obrigado, Roberto. Obrigado, Bruno. Bom, meu nome é Péricles, então, como o Bruno já adiantou, eu sou graduado em engenharia mecânica, desmestrado em engenharia aeronáutica, e durante, após o mestrado, eu trabalhei, ou entre mestrado, especialização e trabalho mesmo na Embraer, fiquei por aproximadamente 5 anos, eu já trabalho como cientista de dados, mas eu fiquei quase 5 anos na Embraer, trabalhei como engenheiro de propulsão e engenheiro aeronáutico na área de desempenho de aeronaves. Esse é o meu background. Beleza. Bom, a seguir, né, a gente vai ver aí qual é a importância dessa densidade, né, o que que tem a ver com o formato da Terra, qual a relevância disso, né, porque a grande conclusão é que a gente, né, pelo menos aqui o Roberto Skur, que foi muito a fundo no assunto, ele chegou à conclusão que não está bem certinho, de acordo com o que está no livro, não, né, e é isso que está sendo discutido aqui, e eu acredito que mais pessoas gabaritadas deveriam entrar nessa discussão também, né, por isso, compartilha esse vídeo para um professor seu, para qualquer, tem que chegar em pessoas honestas, né, não, enfim, nesses conhecidos dogmáticos de sempre aí, né. Então, sem mais delongas, né, todos sabem aqui sobre o que o Roberto defende, sobre a densidade, né, menor abaixo, maior acima, e eu acho que essa é uma das principais dúvidas que o Pérez tem, né. A análise em si, especificamente, né, ela pode ser feita isolada, e as conclusões que se tira, se o mais denso for acima, é que vão poder explicar vários fenômenos do mundo normal aí que nós vivemos, principalmente o nascer e o pôr do sol e os objetos que se ocultam a partir da base, né, então por que que isso acontece daí entre as questões de refração atmosférica. Mas, a princípio, além da questão da pressão atmosférica, a disposição das camadas, ela tem um condão de consolidar a inexistência da gravidade. Então, se você tem o mais denso acima, que seria o mais massa, né, significa que a gravidade fica invalidada porque ela teria que estar atraindo o objeto com maior massa para a superfície da Terra. Então, no modelo do globo, é dito que o menos denso está acima, porque o mais denso teve mais massa, e segundo esse modelo, massa atrai massa, então como tem mais massa, está mais próximo da superfície. Se estiver o oposto, né, se não estiver com essa lógica, a gente está invalidando também a gravidade. Então, não somente a questão do desaparecimento dos objetos, nascer o pôr do sol, mas também a parte da gravidade. Então, eu acho que é um assunto bastante importante, né, mas que é muito pouco discutido. Aqui vem uma questão bem interessante que o Roberto Skur fala, né, que tipo, nas altitudes, quando eles vão jogar futebol, a bola vai mais rápido, né, porque a densidade é menor, o ar é mais rarefeito, menos atrito, então a bola vai mais rápido, né. E pessoas também têm falta de ar, porque tem muito oxigênio. Enfim, algumas questões aqui que depois vocês veem na live completa, né. Aí a pergunta que eu gostaria de fazer é, o que explica no seu modelo a bola viajar mais rápido, as pessoas não conseguirem respirar em altitude? Ou você duvida que as pessoas respirem com mais dificuldade em altitude? Não, não, não duvido. Mas olha só que as tuas colocações são bem pertinentes. Que pra poder respirar na altitude, você falou do mergulho, né, é fundamental que haja a pressão parcial, né, pra que os alvéolos pulmonares consigam fazer as trocas das órgãos, devolvendo o CO2 e recebendo oxigênio. Então... Olha, gente, agora eles vão debater sobre isso do 11 minutos até os 26 minutos da live, tá? Aí aos 26 minutos da live, aí sim, aí sim entra uma questão aqui, aos 26 minutos da live, chegam à conclusão do que eles estavam debatendo. Bom, a seguir, vem pra mim uma das partes mais interessantes, que ele fala da coluna de ar, né, que a gravidade atua, tem uma coluna de ar em cima da gente pressionando. Eu não sinto, mas ele diz que tem. Bom, vou mostrar ele falando aí. Pois é, esse dia, eu não tenho Wi-Fi em casa, eu fui ver o Wi-Fi lá na padaria, né, fui assistir essa live ao vivo lá na padaria. E eu tava até nervoso, né, eu pensei, nossa, esse debate aqui vai ter muito fruto, vai ter muitas conclusões, né. Então, quando ele falou dessa camada de ar, eu já achei, ih, ó, começou com palhaçada, né. Isso aí não é uma coisa que... Enfim, de qualquer forma, no outro dia, né, um dia depois, dois dias depois, eu tive a ideia, né, pensei, cara, vamos ver se esse cara tem razão. De repente é isso mesmo, tem uma coluna de ar em cima das nossas cabeças. Eu comecei a pensar como um globalista, né. Afinal, como é que eu me tornei terraplanista? Tem que parar um pouco de pensar como globalista e ver como é que funciona o outro modelo, né. A gente cansa de falar aqui no canal. Por que que alguns não aceitam a terra plana? Porque eles não sabem ver outro modelo, não sabem avaliar outro modelo. Quando ele vai ver a terra plana, aí tu fala, o sol tá perto. Aí ele já fala, não, mas daí ia queimar todo mundo, ia fritar todo mundo. Por quê? Porque ele já botou o sol da bola dentro do modelo plano. Não, esquece o modelo da bola. Não é assim, o sol não é daquele jeito. Quando tu tem que analisar o modelo, tu tem que analisar o modelo que tá sendo analisado. Aí a pessoa vai lá, bota aquele solão da bola em cima da terra plana, que é perto, sol, e pronto, aí não funciona. É claro, não é assim, né, que se analisa as coisas. Então, eu já sou terraplanista, eu tenho certeza 100%, né, tanto pela parte científica como a Bíblia também, né. A Bíblia jamais ia estar errada, né. Mas, enfim, a parte científica também, né. Mas, eu parei de pensar como terraplanista por uns minutos e pensei, peraí, vamos ver se esse cara tem razão. Tem uma coluna de ar em cima da gente que pressiona, tal. Cara, e a gente tenta, a gente tenta, mas não dá, o globo não faz sentido, porque a gente pega uma mariposa, por exemplo, que é densa, é grossa, desse tamanhão, com uma asa desse tamanhinho, e ela vai lá, bate as asinhas e sobe, né. O peso dela não... Enfim, tem outros exemplos, né. A gente vai ver aqui até o final do vídeo. Eu recomendo mesmo ver a live completa lá. São quatro horas e meia, né. Eu acho que o assunto ali durou duas horas, né. Os dois debatendo. Depois ele saiu e a live ficou mais suave lá, né. Mas, assim, vale a pena ver lá no canal do Bruno Alves. Vou deixar o link abaixo da live completa. Mas essa questão da coluna, pra mim, já começou a andar errado. Porque não, né. Três dias depois, eu fui pensando de novo. Fiquei pensando... Não adianta. A gente pode tentar entender o globo, mas é só com a fantasia mesmo. Na prática, não tem como comprovar. Não tem como verificar. Vamos continuar aqui, que ainda tem muitas águas pra rolar aqui nessa live. Então, ali, aos 34 minutos da live, né, entrou a questão de que o avião, até quando que ele aguenta, né, o atrito com o ar? Então, o Roberto Skur defende que lá em cima é menos denso, né. Então, o ar é mais rarefeito. Então, o avião vai embora sem atrito, né. Porém, existe um equilíbrio ali entre o atrito e a velocidade. O peso é uma coisa bem... Por isso que eu digo, vê a live completa lá. Mas essa questão entrou em... Isso entrou em questão aos 34 minutos, né. E aí, até que aconteceu uma coisa muito engraçada. Aos 37 minutos e 45 segundos da live, né. Aos 37 minutos. O Roberto Skur foi meio refutado, assim, né. Ele tava falando de um probleminha, daí o... O Pericles, né, o engenheiro, foi lá e falou não, mas isso aí eles resolvem com a máscara de ar, entendeu. Aí, quando eu pensei... Ih, e agora, Roberto? Ele já mandou a resposta na lata. Foi muito interessante. Esse pedacinho eu faço questão de trazer aqui. Poderia romper pra ajudar os engenheiros. Então, eu sei muito bem que a altura que o avião voa, ela vai cobrar o preço da estrutura, né. Porque o avião tende a... Que nem um balão, né. Ele tende a expandir pra fora. E expandir de dentro pra fora porque a pressão externa não tá ajudando a manter aquela estrutura. Então, dentro de uma altitude mais segura, que não danifique muito a estrutura do avião, ficou aí meio convencionado essa altura aí de 10, 11 quilômetros, né. E talvez aqueles aviões Mirage que voavam a 18 quilômetros, eles deviam ter um reforço estrutural considerável, né. É, não é pressurizado. Por isso que tem a máscara no... Justamente. Ficou dessa pressurização. Eu vou mandar um par de oxigênio pra você. Ó, aí é que eu disse, né. Ele tava falando do problema da pressurização. Ele falou, Ih, não. Mas tem a máscara que resolve. Daí eu pensei, Ih, e agora? Mas olha o e agora. Pessurização, eu vou mandar um par de oxigênio pra você. E não vamos deixar o avião mais pesado que ele já é. Assim que resolve. É, então tinha que usar a máscara de oxigênio os pilotos direto, né. Então... Aí é que tá. O Roberto Scur é bravo, né. O cara deu a resposta. O Roberto Scur deu a própria resposta no mesmo segundo, né. Na lata, né. E ó lá, ó. Não falou mais nada. Por que o piloto? Entendeu? É nessas horas da live que quem presta atenção no que que tá acontecendo é que começa a perceber. Já tava 1 a 0. Já tava 2 a 0. Já tava coluna de ar. 3 a 0. Agora aqui, ó. Pra mim já é 4 a 0. Entendeu? O cara falou, Mas é, e por que que ele não responde de volta? Porque... Tá vendo? E sabe por que que o Roberto Scur tem a resposta na lata? Porque ele estuda sobre o assunto. Ele estuda muito tempo sobre esse assunto. E aos 38 minutos, ó, ele começa a falar o quanto que ele estuda. Por isso que ele tem essas respostas que ele... Ele tem esses... Ó. Quando tu fala assim, ó, Pericles, isso é lugar comum com todos nós. Eu fiquei muito tempo matutando pra tentar decifrar essa... Esse raciocínio que é natural de todos nós. Que desde que você começa a estudar a... a Newton lá no primeiro grau, nas primeiras apresentações que são feitas, né? Ele é apresentado essa questão do peso e de uma coluna de ar sobre as nossas cabeças, tá? E eu fiquei matutando pensando como é que pode fazer sentido haver uma coluna de ar em cima da minha cabeça se o ar ele é composto por moléculas independentes umas das outras ele não é uma massa uma massa conectada quando entra em estado gasoso cada molécula ela é algo sozinho é ela só e ela é diferente da água que na água pode haver as pontes de hidrogênio por exemplo, né? As ligações que vão fazendo intramoleculares apesar de serem tênues elas existem então o líquido ele tem o líquido tem uma capacidade de coesão, né? e formar uma certa massa que tu possa dizer não, isso é a água é uma porção de água já o ar não o ar ele é independente e cada molécula que está compondo um volume eu pego um volume aqui na minha frente um volumezinho de ar cada molécula dessas ali ela tem a sua própria energia a sua energia de movimentação e você sabe que a energia cinética molecular ela leva essa molécula absolutamente para todas as direções não existe uma exclusividade de elas decidirem assim agora nós vamos fazer uma força para baixo elas estão perfeitamente distribuídas é exatamente isso que acontece elas estão perfeitamente distribuídas e você tem o gradiente da gravidade que faz elas sempre serem direcionadas o peso delas ao centro da terra só que no vácuo tem zero ar aqui tem a densidade de ar que a gente conhece e simplesmente é uma interpolação certo? vai ser o meio termo o tempo inteiro indo para o céu para a órgula só agradecer aqui ao Monsovic aqui eles não concordam sobre muita coisa até o minuto 40 e 50 quase 41 minutos da live aí ele falou a gente não vai concordar disse o engenheiro enquanto aos 41 e 25 aos 41 minutos e 25 o Roberto escuro prova que não existe essa tal coluna vamos dar uma olhadinha aqui como ele fala e o engenheiro ele já começou antes a dar uma gaguejada para explicar antes agora já dá quer ver elas já não estão mais elas estão para outro lugar então não existe esse agrupamento de moléculas fazendo uma força no sentido Z- não existe aí a gente não concorda mas enfim aí não vai ter solução as moléculas que estão nesse instante acima da minha cabeça elas já em questão num átimo elas já não estão mais elas estão para outro lugar então não existe esse agrupamento de moléculas fazendo uma força no sentido Z- lembrando que ele deu uma explicação longa aqui né só que essa é a conclusão né porque é mais disperso justamente porque lá em cima o ar é mais rarefeito as moléculas né porque o ar é composto enfim entre ar oxigênio tem um monte de coisa ali então resumindo o atrito é menor por isso que a bola vai mais rápido né por isso que tem mais oxigênio dando aquela então esse é o momento que ele fala que não tem como ter essa molécula acima das nossas cabeças porque a gravidade teria que puxar né as moléculas mais densas que a gente fala teria que estar embaixo então uma grande explicação para isso na live completa vê lá como eu disse compartilha ainda não acabou compartilha com pessoas que também possam ter esse nível de entendimento compreensão porque pra mim cara esse é o x da questão se a terra plana tiver errada é aí é aí porque é uma questão assim apesar de que depois ele saiu da live né é todo todo esse debate é sobre uma questãozinha só né sobre o atrito dos aviões e tal a densidade enfim então mas na verdade tem muitas outras coisas aí então ele pode ir lá tentar defender um argumento tentou defender mas tem muitos outros argumentos né e ele não consegue mesmo defender bem defendido né tanto que aos 40 aí o Roberto Scurro falou eu posso provar né aos 41 e 25 ele disse que não não existe essa tal coluna e depois ele falou eu posso provar né e aí ele provou com o exemplo do gelo seco né aí o o carinha ali o Pericles ele falou uau até né enfim aí aos 42 minutos e 23 segundos aqui começou as pegadinhas né começou um monte de pegadinha o que que são pegadinhas são perguntas que o Pericles não tem a resposta no livro entendeu então ele vai lá fala da força de Arquimedes do princípio de Arquimedes daí a gravidade entende só que ele tá assim como é que se diz sendo apresentado ao assunto né então ele fica perdido tal ele vai se perder já o Roberto Skur não o Roberto Skur ele tá muito tempo estudando isso inclusive fez cursos de aviação né que o o Pericles até falou alto fez esses cursos ele fiz porque o Roberto Skur gente pra quem não conhece é um cara muito 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 inteligente entende ele consegue achar onde é que tá o erro do negócio né e essa live é tão importante por causa disso porque o Pericles tem conhecimento é um cara muito educado tudo e tem o conhecimento ele estudou né não é um senhor né que já faz 30 anos que não fez faculdade não ele tá em campo né então é um ótimo representante do globo mesmo pra esse debate e a gente vai ver nesse vídeo aí qual é a conclusão que chega né depois do exemplo do gelo seco veio as pegadinhas deixa eu ver se vale a pena gravar as pegadinhas aqui porque tem que ver a live completa lá as pegadinhas tá ou tem que ver o Pericles sendo encurralado pelas perguntas que as respostas não estão nos livros convencionais da escola e das faculdades que ele fez né aeroportos e tal porque vai vai chegar todo aquele aquela conteúdo ali da erupção vulcânica então eu digo assim que o que determina a posição da matéria nos gases né não é a sua massa mas é a sua energia esse é o conceito que eu tenho estudado e eu sei que é bem contrário ao que tu é tipo assim é a pergunta que inclusive faço Pericles pra qualquer um né se eu pegar a mesma quantidade de gás carbônico e resfriar e a mesma quantidade de gás carbônico a mesma massa e aquecer o gás carbônico aquecido ele vai subir o gás carbônico resfriado ele vai descer com a mesma massa mesmo possuindo a mesma massa então aí são as pegadinhas que eu tô falando né depois olha lá como é que ele respondeu como é que ele se virou né eu gravo tudo aqui pelo celular então não tem espaço né pra salvar vídeos muito longos então eu vou falando só alguns momentos importantes só aos 44 minutos o Roberto explica tudo que ele estudou né tudo que ele viu que era diferente porque o o negócio é o seguinte tudo parte ali da teoria da gravidade né então o Roberto Skur explica né desde quando que ele observa essas coisas essa coluna de ar que é ensinada como não se aplica então o Roberto Skur explica tudo depois o Roberto Skur explica o que ele entendeu com tudo que ele estudou né e aí aos 46 minutos e 20 ele tentou explicar né o engenheiro ali o Pericles ele tentou explicar e aos 47 e 25 o Roberto Skur refuta a explicação depois vocês olham lá anota aí também ó entendeu olha lá é porque assim quem olha uma live lá de 4 horas não consegue enxergar essas coisas cansa o cara não fica 100% atento o tempo inteiro entende então é a gente tem que ver de um ponto crítico ver aonde quem cometeu algum erro aonde que está errado está tudo certinho estão concordando aonde que eles discordam todas essas coisas então aos 47 e 25 o Roberto Skur refuta a explicação né do do engenheiro né e aos 50 minutos o engenheiro concorda com ele ah é verdade tal né depois vocês dão uma olhada lá porque ele estava falando uma coisa daí o Roberto Skur explica né falou ó é assim ah é é assim mesmo pra assim são mais um exemplo está quanto a zero já está 10 a zero o Roberto Skur tem um conhecimento muito avançado ele está muito na frente na questão que é especialidade do Pericles é especialidade é especialidade é área área dele entendeu mas o Roberto Skur está dando aula mas está bom está 10 a zero então aos 50 minutos da live aos 50 minutos cravados né o engenheiro concorda o Roberto Skur e aos 51 e 20 ele concorda de novo ou seja ele vai concordando né e o Roberto Skur vai levando ele né ao entendimento do que o Roberto Skur está querendo explicar de como as coisas funcionam de verdade e não conforme ele estudou ou conforme o próprio Roberto estudou mas depois estudando mais a fundo chegou a conclusão que é diferente e ele está tentando explicar para o Pericles essa conclusão e isso aos 51 e 20 ele concorda e aí é que o Pericles começa a gaguejar né depois dos 51 e 20 ele começou a gaguejar e aos 52 e 20 o Roberto Skur pegou ele né pegou ele a densidade acabou mas é menos denso quando ele expande ele adquire energia calorífica ele expande perde a densidade e sobe não tem segredo é isso beleza mas tu sabe que é aí que eu digo ele já está começando a gaguejar na explicação tá vendo não tem segredo é isso beleza mas tu sabe que a densidade ela é uma grandeza escalar ela não determina a densidade é uma grandeza escalar não é vetorial sim perfeito então a densidade não faz nada entendeu a densidade não vai dar direção o vetor vai sair da lei de Arquimedes o vetor vai sair da lei de Arquimedes hidrostática básica o vetor vai sair da lei de Arquimedes vai mas aí o volume densidade não é grandeza escalar não tem nada a ver com força o vetorial sim a lei de Arquimedes dá os vetores você vai ver que quando você submerge um objeto ou um fluido que seja dentro de uma de um fluido vai surgir uma força cara é tipo barco certo é barco o barco toma massa o barco toma densidade é tudo escalar concordo com você certo mas a força do fluido vai simplesmente atuar oposto ao barco e é daí que vem o vetor aí que vira vetorial sai de escalar e vai para o vetorial o vetor vem da gravidade o vetor vem da sensação da gravidade Arquimedes fez a sua teoria e não existia gravidade na época ele não precisou de G na fórmula para fazer o teorema de Arquimedes muito antes de existir o G o G é algo muito suficiente a lei de Arquimedes tem o G lá mais beleza olha aí como eu digo que ele vai pelos livros e não pela realidade porque ele diz que a lei está lá o G só que na prática o cara que fez essa lei ainda não tinha conhecido a gravidade porque o Isaac Newton não tinha nem nascido ainda são questões são questões o que eu queria falar na verdade sobre a densidade do ar e aviação eu te fiz uma pergunta não sei se você quer responder para mim o placar já estava mais de 10 a 0 mas olha como é que ele fica nervoso como é que ele tenta fugir do assunto ficou bem nervoso com a pergunta mesmo desconcertado mas olha como é que ele fica nervoso como é que ele tenta fugir do assunto voltar para o assunto mais confortável que é a área dele a partir dos 53 minutos 53 minutos e 55 da live 54 minutos da live ali um pouquinho antes o Roberto começa a dar-lhe um combo aí é um combo de pergunta um combo que ele não consegue dar conta é muita coisa ali já então falando ali da aviação de como aguenta aquela trepidação toda o Roberto fala que a viscosidade tem mais importância do que a densidade enfim não é tão simples assim o negócio é longo mas basicamente isso aí ele dá um combo de perguntas e aos 57 minutos um monte de combo e aos 57 minutos ele fala dos túneis de vento túneis de vento que complicou o engenheiro o engenheiro aeronáutico porque bom mas é mais pra frente ele só começou a tocar no assunto depois o Roberto Scurr foi muito a fundo nessa explicação ali e aos 56 e 50 ele resume o que ele estudou e qual é a diferença o que está errado lá no livro 56 minutos e 50 e é aí que eu anotei aqui que alguém precisa estudar também e provar alguém precisa ver quem está certo entende agora como que faz para ver qual o valor o que tem mais valor na trepidação do avião no que ele aguenta na velocidade lá em cima se é a densidade ou se é a viscosidade essa é a grande questão aos 58 minutos o Roberto pede uma explicação sobre esse túnel de vento aí ele volta porque eles ficaram discutindo não é assim está no livro os engenheiros fazem tudo certinho é por isso que a aviação é tão segura e tal e o Roberto Scurr falando não mãe tu está ignorando aqui os túneis de vento a pergunta que eu fiz daí ele ele voltou para o assunto que é o que ele já tinha provado antes já estava lá no 7 a 0 no 8 a 0 aí ele falou o Roberto Scurr pediu uma explicação sobre o túnel de vento e aí aos 59 e 30 ele tentou explicar tentou explicar e o Roberto Scurr mostrou para ele como que é mesmo e esse túnel de vento aí depois que ele saiu da live os caras ficaram falando lá ele negou essa parte não sabia e como ele não pode saber se ele já foi chamado ali porque ele era para ter esse conhecimento né e enfim ele o Roberto Scurr deu mais uma aula para ele como é que funcionava os túneis de vento e que aí sim lá mostrava o que faz a diferença né assim que lá que são testados as aeronaves e o rapaz está falando que não que são testados ali na realidade que a realidade é como está no livro então é isso aí que é uma grande questão aí da live tá uma hora e um minuto uma hora e um minuto alguns minutos depois Roberto dá outra aula né sobre o sobre eu não sei se é o túnel de vento ainda tem que ver lá né uma hora e um minuto ele dá outra aula e ele simplesmente fala olha isso eu não sei vou perguntar para o meu amigo isso eu não sei diz o Pericles de novo né mais uma vez 11 a 0 para a Terra Plana isso eu não sei vou perguntar para o meu amigo aí o Roberto Skur falou pergunta lá uma hora três minutos né entra de novo a viscosidade que é mais determinante que a densidade e aí o Roberto Skur fala uma coisa muito importante que ele fala assim olha eu cheguei a essa conclusão estudando muito e aí é que está e o Pericles que é um especialista da área a maioria das coisas está sendo apresentado agora para ele pelo Roberto Skur ou pela gente aqui né no caso os terraplanistas né então é muito interessante isso né ele não não sabe né e o Roberto Skur explica como tudo isso que ele sabe é devido a estar estudando isso há tanto tempo né então já está o que 12 a 0 13 a 0 uma hora quatro minutos ele não sabe né mais uma vez essa aqui eu anotei para gravar vamos lá uma hora quatro minutos nos estudos da aeronáutica existe a densidade e existe a viscosidade apenas eu descobri que a viscosidade tem muito mais impacto os túneis de vento tem cara deixa eu só te falar então o que acontece né eu não tenho muita experiência no túnel de vento mas eu aprendi algumas coisas e o que você faz no túnel de vento você tem um número de Reynolds que você vai simular né então vai depender da corda como você falou vai depender da densidade vai depender da viscosidade não sei se depende da densidade eu vou só da viscosidade mas enfim e daí o que você faz você roda esses ensaios todos no túnel de vento perfeito em escala reduzida com o Reynolds específico e pessoal Reynolds é um número que é difícil explicar o número de Reynolds mas é um número adimensional que resume quais são as a interação entre as condições atmosféricas digamos assim e a geometria que você está testando a asa que você está testando o avião que você está testando então bom aí ele dá uma longa explicação né e talvez seja essa informação que está escondida ou desconhecida aqui na minha opinião que eu anotei nessa live e é necessário né descobrir né confirmar isso cientificamente né então eu não vou deixar a explicação aqui dele completa porque ele fala por meia hora então mas basicamente o Skur concordou com tudo né e aí já mandou a pergunta na sequência pra ele que é outra pegadinha então tipo eu não vou deixar não porque eu quero esconder o que ele fala é porque o Roberto Skur já sabe e já mandou a questão seguinte né pra ver como sempre né enfim por isso que é importante ver a live completa foi uma verdadeira aula enfim então a uma hora uma hora e sete minutos eu anotei o que uma longa explicação que ele deu né e logo em seguida Roberto Skur já deu a pegadinha né a pergunta ou seja toda a explicação que ele deu e falou é mas e assim aí uma hora e doze uma hora e doze né um pouco depois da pergunta dele o globalista fala que não adianta questionar a ciência é diz o engenheiro né uma hora e doze minutos o engenheiro disse que não adianta questionar a ciência aí é que é a questão né e aí como é que é é eu acho que não né a ciência é justamente a arte do questionamento né de perguntar até ter a certeza total até que ninguém mais tenha dúvida e seja aquela certeza total isso é ciência como é que o engenheiro vai lá e diz que é não adianta questionar a ciência mas tá depois ó é depois do questionamento né uma hora e dezesseis vem a explicação né depois de ele questionar vem a explicação uma hora e dezesseis vem a explicação né depois de ele questionar vem a explicação enfim ele ele diz que não não compensa né questionar a ciência e o Roberto Skur fala que não que justamente ele tem os motivos contrários pra questionar o que vem sendo afirmado né então é uma uma hora e dezesseis minutos da live ele vem e explica só que aí pro globalista né pro pro engenheiro aeronáutico ele chama de explicação mirabolante entendeu aí eu acredito eu né que é o que vale a pena eu fazer aqui esse vídeo mostrar pra vocês a importância disso porque não é uma explicação mirabolante pra ciência a ciência ela tem que ser treinada pra estudar qualquer coisa mesmo que seja qualquer idiotice até arrumar uma forma de comprovar que aquilo realmente não é verdade é só uma idiotice mesmo entendeu tu não pode simplesmente dizer que aquilo não vale a pena ser estudado sem estudar né basicamente é isso né então a um e dezoito foi a grande prova né cadê então a um a um minuto e dezoito aqui ó vem uma grande prova né vamos dar uma olhadinha eu eu anotei aqui pra gravar aqui ó bom aí eles vão concordar por muito tempo né eles vão concordar aí do minuto onze até o minuto vinte e nove da live né quase vinte minutos concordando né um fala isso é assim que acontece tudo eles concordam até que chega um momento né que que ele diz o engenheiro aeronáutico diz que a gravidade faz a diferença né quando vem uma a gravidade é uma coluna de ar em cima das nossas cabeças aí que já começa a ficar meio estranho fora da escrociária você tem um vácuo então vácuo é a ausência de matéria então se você se cada um de vocês for sair na calçada tá beleza sair na calçada se você olhar pra cima tem uma coluna de ar acima da sua cabeça esse peso né essa gravidade gera uma pressão sobre você ok e se você for subindo tem menos coluna de ar cada vez mais menos coluna de ar cada vez menos coluna de ar isso vai fazendo com que a pressão vá diminuindo certo é a pressão cai mais rápido do que relativamente a pressão cai mais rápido do que a temperatura é por isso então que a densidade cai a ciência diz que a composição sim se mantém praticamente constante do ar então você vai ter grosseiramente 80% de nitrogênio e 20% de oxigênio e eu não vejo nenhum problema no que a gente observa duas horas depois então o motor ingere esse ar comprime e joga pra cabine cabine vira uma panela de pressão você artificialmente pressuriza então a cabine da aeronave correto e você tem um custo estrutural pra fazer com que a fuselagem do avião aguente essa diferença de pressão ela é uma panela de pressão então ela tem que aguentar certo então a gente não leva a altitude pra zero pé né pra zero metro de altitude aí você vai pro túnel de vento 50 quilos anda num barco entra num bote e coloca a mão pra fora você vai sentir uma força Bruno você vai sentir uma força certo o vento batendo na sua mão tá coloca essa mão na água vê se não arranca seu braço quase mudou a pressão da água Roberto não mudou a pressão da água mudou a densidade da água a pressão não tem a ver com arrasto de fluido o que mudou foi simplesmente a densidade não tem pressão é simples assim é simples assim se você atirar eu não sou bom de tiro não sei fazer a arma enfim odeio essas coisas dá um tiro quantos metros a bala vai andar quilômetros ou centenas de metros dá um tiro na piscina o ar tá numa pressão diferente da água não tá o que mudou a densidade Roberto os dois tão na mesma pressão com densidade diferente essa é a prova a água a água não tá uma coisa é a pressão do ar pressão atmosférica é uma atmosférica a pressão interna da água não é a mesma que a pressão atmosférica são meios diferentes são meios diferentes é a mesma coisa que você pediu pega e bota o braço pra fora e espera bater num poste é claro que eu não vou conseguir passar atravessar o poste o poste não tem viscosidade nenhuma ele é um meio rígido só a gente tá falando de fluido a gente tá falando só de fluido água e ar são dois fluidos falando de fluido a água ela tem uma ligação das suas moléculas isso aí é química você me respondeu aí ó tá vendo ele quer comparar o ar com a água tipo assim as moléculas de oxigênio no ar é uma coisa lá dentro da água é outra coisa olha a comparação que ele fez dá um tiro um disparo com um armamento tem que cuidar com as palavras que fala no youtube então no ar vai embora o projétil vai longe agora na água não mas olha o exemplo que ele deu justamente porque a água ela tem lá suas formas qualquer pessoa sabe e ele disse que não que isso é explicação mirabolante que deveria ser igual então essa questão de botar a mão pra fora é bem complicada eu acho que aí divide muito a questão né olha depois eles vão longe nisso tá eles já discordaram aí já começou a discordância né a questão da densidade uma hora 26 minutos outras questões são colocadas aí na mesa uma hora 31 minutos 40 segundos a mão a mão na água né ele explica o Roberto Scur consegue explicar aqui ó ele explicou na hora lá na live né com o experimento aqui ó da folha de jornal com a régua né então o Roberto Scur realmente tá muito mais preparado qualquer questão levantada ele já tem né ele não ficou perdido em nenhum momento então isso é muito interessante de se ver né uma hora e 36 minutos eu anotei aqui que é onde a realidade se divide dos livros né é onde o globalista acredita nos livros e o Roberto Scur acredita que a realidade é diferente né exatamente aos uma hora e 36 minutos é ali que pra mim acaba né divide o o engenheiro vai pelo que tá escrito nos livros enquanto o Roberto Scur explica que na verdade a viscosidade é mais importante lá nas questões dos atritos dos aviões do que a própria densidade né é uma hora 40 minutos aparece o erro né uma hora 48 minutos experimento Roberto mostra outro experimento e aí vem um combo de pegadinha Roberto Scur tá a uma hora 48 minutos mostra um experimento e começa um monte de pegadinhas que a gente já falou o que que é né um monte de perguntas que não tem resposta pronta nos livros pro senhor Péricles né ficou bem complicado uma hora 55 minutos começo a falar do empuxo né que é a força eletromagnética e aí o o nosso amigo aqui Péricles fala o que não não é não 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 é não e aí a gente que é terraplanista a gente já tá nesse assunto há muito tempo a gente já debateu com outros especialistas como o senhor referência em física Fernando Lang da Silveira que depois de muito debate ele mesmo admitiu que sim o empuxo é uma força eletromagnética e aí aqui na live contra o super especialista ele falou o que não não é não como assim tu conhece o professor Fernando Lang o Roberto Scur perguntou pro Péricles né tu conhece o professor Fernando Lang e ele falou não então realmente o cara tá por fora de tudo né uma hora 58 minutos é pra gravar aqui ó o combo né porque daí começam os combos de pergunta eles já discordaram e aí o Roberto Scur pra mim na minha opinião já começa a esculachar né e aí vem a questão de um quilo né que afunda primeiro lá que todo globalista cai pergunta final que acaba com o globinho sempre uma bola de boliche e uma pena que nem tem o experimento da câmera de vácuo famoso aquele os dois vão cair igual? sim sim perfeitamente perfeitamente vão cair igual então sim porque você não tem resistência do ar F é igual F é igual a MA certo? então o que é o ar se não é uma exercer pressão em cima da matéria? é vai exercer pressão quando você tem velocidade você vai ter um contato você vai ter um choque sim não é um tipo de pressão a gente chama de arrasto de pressão né enfim mas agora eu tô falando que é por causa da densidade por causa da pressão naquele caso específico e o que afunda primeiro um quilo de vapor ou um quilo de chumbo da água um quilo de isopor ou um quilo de chumbo depende do volume depende do volume ó precisa de duas coisas pra saber isso a densidade deles e o coeficiente de arrasto deles se a densidade deles for igual e se o coeficiente de arrasto ou seja, a geometria for igual eles afundam juntos não tem o que afundam juntos certo então um quilo de isopor um quilo de chumbo afundam juntos ele tem que ser compactado até chegar na mesma densidade vai ser duro fazer isso com isopor mas enfim mas densidade é força? densidade é força? é porque a densidade tá relacionada com a lei do Arquimedes então você vai ter um densidade não é força volume é força? não não isso é tudo escalar a força surge quando você vem pro vetor da gravidade ali na lei de Arquimedes é porque força é só ser anula com força, né? sim acho que já deu, né pessoal? pois acho tirei 10 agora deu, deu já deu, né pessoal? tirei 10, né? o cara fala que isopor afunda igual ferro e acha que tirou 10 já deu, né? quer ir jantar ele quer ir jantar tudo bem foi uma boa conversa ele ficou tempo suficiente acho que mais especialistas deviam ter coragem e conversar com os terraplanistas aí, ó, né? agora a questão mais engraçada, né? é que ele acha que o isopor afunda e aqui no canal tem uma playlist chamada vergonha moral da vergonha globalista, né? então lá tem um monte de gente igual ele que chega na hora do debate pra explicar a gravidade não consegue explicar porque que um quilo de ferro afunda e um 10, 20 quilos de isopor não afunda, né? então a gente sabe é porque a gravidade não existe o que existe é a densidade, né? mas a questão é que a conversa parou por ali ele não aceita também não responde não tem a resposta nenhuma e uma questão muito importante que eu anotei aqui na minha colinha do que dizer sobre esse debate tão importante é a alegria vamos ver se dá pra ler aqui, ó alegria TP alegria TP que é a live quando acabou ele foi embora aí beleza e tal e depois entrou na live ali o Super Xandão ficou ali conversando um pouco depois entrou o Fake Flip também e se vocês veem as duas horas no final é só os terraplanistas conversando, né? o Carinha foi embora o Pericles foi embora ficou só os terraplanistas é e a gente nota, né? se vocês veem a live essas duas horas finais ali a gente nota que existe uma alegria muito grande, né? os terraplanistas tem uma coisa muito em comum eles estão com a verdade do lado deles e eles não estão preocupados não estão gaguejando estão tranquilão entendeu? depois que o cara saiu da live e o papo rolou assim, muito cabeça sabe? eles começaram a falar de um monte de coisa depois, olha a live completa sério, gente ali tem muito depois que o cara saiu da live a gente ficou aqui brincando, né? como os globalistas acreditam em tanta besteira foi muita risada entendeu? e assim quem assistir vê que é um clima leve gostoso não tem nada de então eu acho que essa foi a live mais importante e mesmo depois que o cara foi embora o papo que ficou depois foi muito, muito bom vou tentar mesmo deixar o link embaixo aqui da descrição do vídeo e quem assistir a live vai ver mesmo o espírito da verdade de que lado que tá então é um assunto que tem que ser tratado aí com cuidado não é sair jogando mas como eu disse compartilha aí com o professor com o colega com o acadêmico é preciso levantar essa questão porque esse aí é o nível máximo mais avançado o senhor tá aqui então as pessoas já estão aí descobrindo as farsas da gravidade agora em 2022 e assim essa live é uma entre muitas outras questões recomendo o canal do Fake Flip pra quem não conhece o que tem lá no canal do Fake Flip basicamente todos os debates são horas e horas pouca gente tem tempo de ficar vendo esses debates inteiros e tal e as conclusões e as análises os reacts dos debates depois tem os reacts dos reacts enfim é bem a fundo então quando a coisa o cara começa a negar fala não isso aí não é começa a fugir da realidade a gente fala pro Fake Flip fazer um rap faz um rapzinho disso porque é assim vamos dizer é o coração do erro é o grande momento que o globalista passa vergonha então se tu for lá no canal do Fake Flip tu vai ver um monte de rapzinho um monte de e é da hora mesmo uns flow legal que ele faz umas músicas da hora com a vergonha globalista então ali contém a vergonha globalista como o cara tentando afundar isopor como o outro físico lá o Felipe Minegoto que é mentiroso então ele pra negar a Terra Plana ele tem que o que? mentir então lá no canal do Fake Flip é ótimo porque tem um resumo de todos esses debates tem o Negador tem o Ela Fundador tem o El Burron tem o Se Hai Retas sou contra então assim os principais físicos do Brasil estão perdendo feio para as perguntas simples de Terra Planistas a questão principal é que na hora do debate a pessoa não enxerga a realidade e vai pelo que está escrito no livro ela tem que por um momento questionar o livro também ou conferir para ver se o livro está certinho como a questão do equinócio que foi feito tanto foi falado como a questão do equinócio nós temos um mula ali o Eduardo Sistemático sempre fala o equinócio acaba com a Terra Plana o equinócio acaba com a Terra Plana aí depois de 5 anos um terraplanista foi lá conferir mesmo vamos lá dar uma olhadinha e esse aí é o equinócio isso que o Sol está estourado se colocar um filtro o Sol fica menor ou seja então fica mais à esquerda ainda da linha então assim os caras estão fazendo ciência realmente os terraplanistas não tem outra forma de dizer mas eles estão refazendo a ciência então eu só queria dar uma passadinha aqui nesse básico porque antes de entender o complicado a gente já tem o básico por exemplo barcos perto esse barco está perto e ele some ali dá esse efeito óptico porque o índice de refração atmosférica nesse dia está muito alto enquanto em dias que o índice de refração atmosférica está baixo a gente consegue ver o mesmo barco sei lá 3, 4, 5 vezes mais longe muito mais longe a gente dá o zoom ele ainda está lá ele ainda é avistado porque o índice de refração atmosférica no dia estava muito menor então sempre que alguém mostrar um barco lá meio que afundando só pela metade falando que é a curvatura da Terra só pergunta para a pessoa tu sabe a que distância que esse barco está para saber se bate certinho com as medidas de Erastóteles as medidas do globo e tu sabe me dizer também qual é o índice de refração atmosférica naquele dia então a pessoa não vai saber nenhuma coisa nem a outra e eu queria deixar isso registrado para vocês porque isso é ciência isso é ciência em 2022 sobre o nosso mundo sobre o formato da Terra então acho que está bom links de referência abaixo na descrição e valeu